Aqui tem glória, aqui tem sã Tem anjos voando com brasas nas mãos E no meio da igreja posso escutar Os passos do varão que acabou de chegar Seu rosto brilhante, seus pés reluzentes Dos seus olhos saem tochas de fogo ardentes Com espada na mão e com cinto de ouro Ele vai caminhando no meio do povo E passa pra lá e passa pra cá Tem o varão de glória aqui neste lugar E passa pra lá e passa pra cá Olha o varão de glória vai te abençoar E passa pra lá, e passa pra cá Tem um varão de glória aqui neste lugar E passa pra lá, e passa pra cá Olha, o varão de glória vai te abençoar Onde o varão passa, derruba muralhas Vencendo batalhas e passando o som Quebrando correntes, levantando o fraco Queimando o pecado e trazendo perdão Ele vai passando em meio aos obreiros No tempo inteiro, já pude sentir Demônios por terra, vai ter que cair Pois o varão de glória já chegou aqui No meio do povo com brasa nas mãos Olha o varão de glória na congregação No meio do povo com brasa nas mãos Tem o varão de glória na congregação No meio do povo com brasa nas mãos Olha o varão de glória na congregação No meio do povo com brasa nas mãos Olha o varão de glória na congregação Varão que sobe, varão que desce e renova Dê glória ao varão de glória, glória e fique sem sustar Se glória sobe, glória desce sem parar Dê glória, aleluia, agora que a vitória vai chegar Dê glória, glória, mil glórias, agora o varão de glória Quem dá glória tem mais cor, então dê glória sem parar Se quer receber vitória, dê glória o dono da glória Pois é no meio da glória que ele vai te abençoar Onde o varão passa a poder e graça Atrás consigo uma taça de ouro nas mãos Recolhendo as lágrimas do crente que chora Transformando em glória e trazendo um som Ele vai passando agora do seu lado Quem estiver calado não vai suportar Toda enfermidade ele vai curar Pois tá cheio de glória aqui neste lugar Abra a boca e dê glória Pois quanto mais glória vai, mais glória vem Pois quem dá mais glória, muita glória tem Quem dá glória, Deus de Deus recebe glória Tem glória, glória, muita glória Glorifica o rei da glória, sim, aleluia, mil glória De glória, aleluia, glória Só da glória quem tem glória e quem recebeu a glória Da glória este varão Quando a igreja da glória lá no céu Quando desce, o vento desce, o vento desce Seja com terra divina Os demônios entre esquece Jesus Cristo permanece dentro da congregação Os demônios entre esquece Jesus Cristo permanece dentro da congregação Aqui tem glória